Música Clean Car Lava Jato Onde você leva o seu veículo para aquela geral Lavagem, polimento, profissionais altamente qualificados E que lhe oferece serviços de ótima qualidade Vá você e confira Clean Car Lava Jato Lava carro de passeio, caminhonete, moto É no Clean Car Lava Jato Faça sua reserva pelo 99626 1067 Ou pelo 3014 3067 Clean Car Lava Jato Rua Santos Dumont, número 326 No setor aeroporto Música Alô pessoal que faz parte do grupo do WhatsApp Aqui do Cidade Jardim 1, Cidade Jardim 2 E é claro dos outros grupos sociais aí Nós estamos falando aqui diretamente da Droga Farma Um recado especial pra vocês hein Olha tem desconto pra você Atenção Falando que ouviu essa propaganda aqui ó Olha eu vi o Nazaré falar da Droga Farma Popular Você já vai ter um desconto bacana Especial aqui na Droga Farma Popular Tem pra você inclusive o menor preço da cidade Eu tô falando e você pode comprovar Remédio genérico similar ao que você quer É perfumaria, é fralda, quer atendimento, quer qualidade A entrega já sabe que não cobra né Não cobramos a taxa de entrega Agora é o seguinte, mês de novembro Promoções especial pra você Desconto especial pra você A Droga Farma Popular Tá topando o todo em qualquer parada Se a concorrência tem de graça Nós vamos pagar pra vocês levar Novembro é assim ó Droga Farma, vem pra cá Tchau 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 Seja bem-vindos Falamos aqui Pra você aproveitar o supermercado Preço baixo Temos um recado importante pra você A partir desta sexta-feira Começa a promoção de aniversário aqui Do seu supermercado preço baixo A grande oportunidade pra você comprar qualidade Fazer economia E ainda concorrer um montão de prêmios Nas compras acima de 50 reais Cupom pra você concorrer A vários prêmios aqui na promoção De aniversário do supermercado preço baixo E atenção Chance dobrada pra você levar Os produtos parceiros com as promoções da semana Por exemplo Se você fazer suas compras acima de 50 reais E colocar nas suas compras juntos O suco é o Nutri Necta Você leva de fruta o litro por apenas 2,99 Você ganha cupom Ou se levar um macarrão instantâneo de céu também Você vai estar faturando cupom, né? No valor de 59 centavos Mais um cupom pra você concorrer à premiação Chance dobrada pra você aproveitar Aqui no supermercado preço baixo Lembrando A promoção de aniversário Começa nesta sexta-feira É pra você comprar legal Aproveitar a garantia e cupom Se embora pra cá O endereço mega fácil aqui Naltino Moraes De carvalho número 9 Do Dom Abel Aqui no antigo rei do Piqui Todo mundo já sabe Dom Abel e toda a região Se embora pra cá aproveitar Porque sexta-feira Já começa a promoção de aniversário Do supermercado preço baixo Vem aproveitar Autopeças Autopeças e mecânica aéreo Mão de obra qualificada Atendimento Qualidade Você encontra o melhor Rapidez no que faz Equipe especializada Você tem o melhor atendimento Cliente com a satisfação É no Aéreo Autopeças e mecânica Não deixe de estar conferindo Aéreo Autopeças e mecânica Onde você vai encontrar Atendimento Facilidade Você encontra De tudo Que você merece Que o seu carro Precisa Autopeças e mecânica aéreo Rua Tiradentes Número 22 Muito bem especial pra você De volta aqui no Terra Supermercado Pra você Cidade Jardim 1 Cidade Jardim 2 Alô amigos do Jacutinga É pra todo mundo aproveitar Porque tem promoção no ar Pra você Vem comigo Aqui você encontra de tudo Vem Vem andando Vem aproveitando Vamos cinegrafista Tira o pé do chão Porque nós tem Mostrar É preço É qualidade É promoção Mostra aí Olha Gôndolas e mais gôndolas Aqui Com tudo de melhor Pra você Aqui é a perfumaria Gente olha só Uma gôndola completa Com perfumaria Tem shampoo Tem creme Tem tudo de melhor Pra você aqui É o Terra Supermercado Pessoal Sabonete pra você De várias cores e modelos Gente vem comigo Porque o Terra é assim Olha aqui ó Galera bacana Tudo bem meu parceiro Como é que tem as coisas aí Olha reposição Por quê Porque você merece qualidade Merece o melhor E merece de tudo Viu Aqui no Terra é assim Gente de tudo pra você Vem comigo Eu mostro mais Porque o Terra não perde Porque tá sempre inovando É qualidade pra você Dá uma conferida Nós temos um bem montado A sessão de açougue Olha só Açougue com carnes inspecionadas Tem frutas, verduras Pra você aproveitar Tem tudo de melhor É o Terra Supermercado Simbora você conferindo comigo Na hora de fazer economia legal Comprar qualidade Eu tenho falado Terra Supermercado É isso gente Olha e você faz economia Tem de tudo pra sua casa Confira você comprovando Comprando e economizando Olha você que tá sempre procurando Qualidade e não despeça Os menores preços Aqui no Terra é de tudo É de tudo pra você aproveitar Pessoal aqui do bairro Jacotiga Pessoal do Cidade Jardim 1 Cidade Jardim 2 Tá todo mundo aproveitando E você E você vem pra cá Vem aproveitar também Olha aqui é o seguinte O patrão da Autonha A patroa Manda ver aqui também Tá torando tudo aqui Tá com a gente aqui Olha não deixa de estar conferindo Viu Porque a patroa autorizou Falou gente Nós vendemos barato Tem qualidade Pessoal não precisa ter o centro da cidade Pra abastecer a cozinha geladeira Aqui no Terra Supermercado é assim Parabéns patroa Tá aí Tamo firme aqui no Terra A patroa já deu Tá aqui ó Pode falar que nós estamos garantindo É isso É isso é Terra Supermercado Pra você aproveitar A entrega vai pra você Em toda parte da cidade Terra Supermercado Aproveitando você também E olha Não se esqueça hein Você ligando aqui É o seguinte 3632 É o 5555 É o telefone do Terra Supermercado Pra você ligar É entrega Qualidade É você conferindo Aproveite e venha Eu disse Terra Supermercado Olha a dica pra você Na hora de alinhar o seu veículo Balanceamento Suspensão Rodas esportiva A Prime Pneus Tem pra você A melhor qualidade Do amigo índio Aqui é alinhamento Balanceamento Aqui é suspensão Do seu veículo Lembrando Pneus com os menores preços Da cidade Você não pode deixar de conferir Quer trocar o óleo Do veículo É na Prime Quer você também Os pneus do seu carro Alinhamento Balanceamento Então não deixe de estar conferindo Dá uma olhada na loja Confira você também A qualidade que você merece Aqui você tem de tudo Lembrando A Prime Pneus Está aqui na rua Marechal Rondon É na Marechal Rondon 1282 No setor aeroporto As informações Pelo 3631 7599 É pra você Essa dica hein Vem pra Prime Pneus Você também Olha essa dica é pra você amigo motociclista Tô falando aqui da melhor da cidade Rio Claro Motos Onde você vai ter além de mecânica especializada Uma bem montada seção de peças Serviços qualificados Peças originais É pra você E eu te mostro Rio Claro Motos E aqui você vai estar conferindo Olha aqui você tem além de peças Acessórios Você ainda encontra profissionais altamente qualificados Mecânico que trabalha mecânica de moto E sempre com a garantia da melhor qualidade Vamos chegando pra cá Olha tá aqui a sua Rio Claro Motos Olha só Além de capacetes Você tá encontrando por aqui Acessórios Troca de óleo Mecânica Atendimento Qualidade E aqui você ainda tem o melhor Tem facilidades pra poder tá pagando O pneu da sua moto Já tá precisando trocar Olha Rio Claro Motos Tem pra você Olha pneu original E aqui você vai encontrar sempre a melhor qualidade Lembrando Facilitamos pra você Dá uma conferida na loja Confira você também na qualidade Lembrando hein Temos uma bem montada oficina Com mecânicos especializados Disse Rio Claro Motos O nosso endereço é muito fácil Aqui na Salgado Filho Número 148 Aqui no bairro Aeroporto Anote aí o nosso telefone 3631 4552 Rio Claro Motos Sem dúvida nenhuma A melhor opção pra você Amigo motociclista Vem pra cá você também Olha essa dica pra você Amigo motociclista A TJ Presentes oferece os mais diversos produtos por um preço super baixo Aqui você encontra maquiagens, brinquedos, móveis, utensílios de casa, roupas, acessórios de moda, decoração e outros Ufa Eu te desafio a não encontrar o que você procura aqui Porque aqui tem tudo o que você precisa Música 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 A rede Adão Supermercado sempre lhe oferece a melhor qualidade pra você que procura preço baixo Olha a dica quente hein De tudo pra sua casa Além do ótimo atendimento A entrega super rápida na cidade Se você quer comprar carne de qualidade Aqui na rede Adão Supermercado é assim Você vai encontrar carne com mais alto padrão de qualidade Frutas e verduras fresquinhas e selecionadas diariamente Além do mais De tudo pra sua casa Aliás Aqui além de ter de tudo Ainda tem os menores preços A rede Adão Supermercado Convida você pra fazer economia Todos os dias da semana Tem aquela promoção especial pra você aproveitar Quer fazer economia? Quer comprar qualidade? Então já sabe O endereço certo é aqui Rede Adão Supermercado Barato de verdade É aqui Vem aproveitar Música Música Aquela comida gostosa Saborosa Bem temperatinha Aquele atendimento maravilhoso É pra você Olha Não deixe de estar conferindo Alvarenga Marmitaria Fornecendo inclusive Particular e para empresas É aquele alimento Delicioso Aquela comida saborosa O tempero é exclusivo pra você E olha Venha você fazer-nos uma visita Gente Estamos aqui na Perimental Avenida Perimental Número 523 Em frente a Praça do Céu Aqui no bairro Comeia Parque Anote aí os nossos telefones Você pode ligar A entrega vai em toda parte da cidade Pelo 3631 1529 Ou pelo 99610-2308 Eu tô falando é claro Da Marmitaria Alvarenga Esse local aqui Olha não deixe de estar conferindo Venha A melhor O melhor tempero Tá te esperando Tá aqui Venha Olha especialmente pra você Aquele recado pra sua economia Pra sua qualidade Estamos aqui no Mini Mercado Super Night Pra poder informar você o seguinte Olha a promoção qualidade Você tem de tudo pra sua casa E o que é mais importante hein Domingão de quebra Tem aquela costela assada no capricho Aquele frango assado delicioso Todos os domingos Olha um recado legal hein De quinta até sábado Você tem um atendimento 24 horas É isso mesmo Aqui no Mini Mercado Super Night De quinta a sábado O atendimento é 24 horas Venha você aproveitar Comprar Economizar Garantir os menores preços O pessoal por aqui é meio doidão hein De repente faz uma promoção pra você O Michael Knight aí Tá sempre fazendo Aquela promoção legal Pra você tá conferindo Anote o nosso endereço E é super fácil Aqui na rua Quirinópolis Com a deputada Honorato de Carvalho Bem pertinho Sabe da onde? Aqui no colégio José Feliciano Ferreira Não tem erro Tô falando do Mini Mercado Super Night E a melhor promoção Pra você aproveitar Venha Compre Economize Seja você cliente Também Do Mini Mercado Super Night Venha aproveitar E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha só, o Denarque encenera cerca de oito toneladas de drogas em Rio Verde. Aí o narcotráfico, o tráfico pira a cabeça. Queima tudo. Bombeiros de Jatay resgatam filhote de gato que estava preso em tubulação do Hospital Padre Tiago. Prefeitura de Jatay divulga calendário de matrículas para o ano letivo 2021. E ainda, olha essa aqui, a Argentina legaliza cultivo de maconha em casa para fins medicinais. Homem é condenado à prisão perpétua por roubar tesouro de jardinagem. Olha, vídeo mostra a PM entregando arma para a namorada matar garota de programa. E ainda você vai ver, policial é preso por roubar caminhonete. Daqui a pouquinho você acompanha. E ainda, Guedes diz que se houver segunda onda do Covid, haverá prorrogação do auxílio emergencial com toda certeza. Maguito Vilela apresenta melhora e sai da entubação. Assuntos que você acompanha agora nesta edição do seu jornal Centro-Oeste, segunda edição. 17 horas mais 37 minutos, hora certa, 17h37. Olha, criança de dois anos é arrastada por carro em Jatay. A polícia civil está investigando o caso. Segundo as informações que foi nos chegada, Olha, de acordo então com as informações e também vindo do Conselho Tutelar aqui de Jatay, que foi acionado, inclusive por o vizinho da criança, de apenas dois anos de idade, que estava ferida gravemente, o ferimento em todo o corpo da criança. Estranhando os ferimentos, os vizinhos optaram por fazer então a denúncia. No local, os conselheiros constataram que a criança havia sido vítima de um acidente envolvendo o veículo e que a menina foi arrastada por um carro, cerca de dois metros. O veículo era conduzido pela sua mãe. Mesmo com os ferimentos e queixando de dores, a mãe da criança não levou ela para o hospital. E como já se fosse, inclusive, complicada a situação da mãe e da criança, que, inclusive, atrapalhou o trabalho dos conselheiros tutelares e agredia, inclusive, verbalmente e ameaçando diante da situação, o caso foi parar na delegacia de polícia. E ainda o delegado Marcos Guerini, a mulher pediu, inclusive, para responder por dois crimes, ou melhor, ela pode responder por dois crimes, inclusive, de trânsito envolvendo lesão corporal, culposa no caso, e ainda pode aumentar a pena aí para prestar a questão do socorro que ela negligenciou para a própria filha. Então, além dela não dar o atendimento à filha, tem a questão da lesão corporal, que foi o caso. Temos as imagens aí. Olha o corpinho da criança, como é que está as costas da criança, os pezinhos dela, de dois aninhos de idade. Não foi levada para o hospital, ainda ficou brava com os conselheiros tutelares, ainda que ficou criando o caso, e agora pode estar respondendo o processo. E isso ainda pode se complicar um pouquinho mais para ela, viu? Isso aconteceu aqui na cidade de Jataí. 17 horas mais 40 minutos. DENARC incenera cerca de oito toneladas de drogas. Isso aconteceu na cidade vizinha de Rio Verde. Foi, portanto, olha, a equipe do DENARC, da Delegacia Estadual de Repreensão ao Narcotráfico, DENARC, com apoio da Coordenadoria da Operação e Recursos Especiais, e também com participação da Polícia Técnica Científica. Incinerou nessa terça-feira passada, então, aproximadamente oito toneladas de entorpecentes apreendidos no estado de Goiás. O incinerado foi feito em uma empresa em Rio Verde. Aí, quando o povo fica meio doidão lá, né? Aquela fumaça vai, você vê os passarinhos voando assim com a asa aberta. Os urubus voando só com a pontinha das asas. É, essas fumaças. Está aí a equipe do DENARC aí que fizeram a incineração, juntamente com a Polícia Científica. E também, né, está aí o pessoal da Polícia. Olha lá, gente, olha o tanto de droga que foi incinerado. Aí o tráfico de droga, o narcotráfico pira, né? Quando vê esse monte de droga sendo incinerado, os caras piram a cabeça. Mas é isso tudo tirando do alcance das pessoas. Agora já são 17 horas, mas 41 minutos. Olha, bombeiros de Jatay resgatam filhote de gato que estava preso em tubulação lá do hospital Padre Tiago. Segundo as informações, que foi preciso, inclusive, muita técnica para salvar o gatinho. Um funcionário do hospital que ficou responsável pelo animal após resgatá-lo, filhote de gato, e que estava preso em uma tubulação. Isso foi no hospital. Funcionários notaram a presença do animal depois que escutava miados na manhã desta quarta-feira. Uma equipe do corpo de bombeiro acionada por volta das 11 horas compareceu até o local com a finalidade de poder ver e fazer uma análise da situação. Dá uma olhada. Temos o vídeo. Você acompanha no vídeo aí o momento do salvamento do gatinho na tubulação lá do hospital Padre Tiago. Olha onde esse gato foi entrar, gente. O que foi o trabalho de resgate desse gato aqui no hospital Padre Tiago? É, trata de um animal, um gato, né, que estava dentro de um cano. A gente tentou buscar ele de uma maneira mais fácil, mas estava um pouco complicado. A gente pegou a mangueira, enfiou no ralo e ele saiu. Qual foi a orientação para situações como essa? A gente orienta não a deixar o animal estressado e acionar o corpo de bombeiro, né? O mais rápido possível. O animal fica sofrendo, a gente aciona o bombeiro e a gente tenta capturar esse animal. Trabalho realizado com sucesso e agora parece que o bichinho foi até adotado, é isso? É, a gente achou que uma funcionária do hospital que se comoveu com a situação e vai ficar com esse animalzinho e cuidar dele. É, está ruim, mas está bom, né? Gatinho foi resgatado com vida. Eu sei lá como é que esse gato foi parado nessa tubulação. Temos algumas imagens. Olha lá o gatinho. Olha o marandrinho aí já vai ser adotado por uma das enfermeiras aí do padre Tiago. E aí é aquela história ruim que teve um final feliz. 17 horas mais 43 minutos, hora certa para você. Prefeitura de Jatá e divulga o calendário de matrículas para o ano letivo 2021. De acordo com as informações passadas, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, informou que o período de matrículas para o ano letivo 2021, inclusive, né? É do dia 16 agora, de novembro, a dia 23. De 16 a 23 de novembro. Então tá, hoje é 11? Hoje é 11? Então começa hoje. Começou hoje, então, o dia 16. Como é que é? Volta para mim lá, para me ver aqui direitinho. Ó, é de 16, então a partir de segunda-feira, para as matrículas do ano letivo para 2021. É necessário comparecer no período, então, do 1º de dezembro até o dia 11 de dezembro de 2020, na unidade escolar, onde o estudante for ser matriculado. Portanto, levar xerox do documento pessoal, a certidão de nascimento, comprovante de endereço, CPF do aluno, CPF e RG do responsável do aluno, cartão do SUS, cartão de vacina do aluno, para que já possua, inclusive, a experiência anterior, é necessário portar, inclusive, o documento da escola, que é a ficha individual ou a declaração de transferência. Solicitando a matrícula para o aluno, novamente, de transferência por interesse particular. Bom, aí a cada caso é um caso. Então, está sabendo que a partir de segunda-feira começam as inscrições, então dirija-se até a escola que você deseja matricular os seus filhos. Vamos colocar na tela para você acompanhar. Então, está aí todas as documentações e também a questão de datas, para que vocês possam, e o pessoal possa estar garantindo, a matrícula para o aluno no ano letivo para o ano de 2021. 2021, portanto, a partir do ano que vem. 17 horas mais 45 minutos, hora certa. A Argentina, olha só, gente, A Argentina legaliza cultivo de maconha em casa para fins medicinais. É. O governo da Argentina legalizou nesta quinta-feira o cultivo da maconha para fins medicinais. A nova regulamentação, publicada no boletim oficial, também permite a venda de óleo, creme e outros derivados da planta em farmácias autorizadas. Hã? A plantinha aí. Mostra aí a plantinha. Aí ela aí, a maconha. Aí, a maconha aí. Lá na Argentina. A Argentina está autorizando agora. Vai ter o óleo, vai ter, daqui a um pouco tem o sabonete, daqui a um pouco tem alfazema, né? Pafins medicinais pode usar. E a Argentina está bem divisa de cerca aqui com nós, né? Aí, Elisa, o que aconteceu? Os maconheiros vão comprar cada um terreno da parte lá da Argentina. Pita a maconha o dia inteiro lá e vem dormir no Brasil. É difícil essa coisa aí, viu? Agora já são 17 horas, mas 47 minutos. Homem é condenado à prisão perpétua por roubar tesouro ou tesoura. Tesoura, não é tesouro não, gente. Tesoura de jardinagem. O quê? Um homem foi sentenciado à prisão perpétua. Isso aconteceu nos Estados Unidos por causa do roubo de uma tesoura de jardinagem. Ele havia sido condenado em 1997, mas, segundo somente este ano, foi aí o Supremo Corte fazendo a revisão, resolveu então condenar o caso de Farr Wiener Breit. E olha, aconteceu nos Estados Unidos e a pena na cadeia varia então de acordo com a gravidade do crime. E no caso de Breit, a incidência dos delitos acontece que o americano já havia passado anos antes da prisão. Então já era um velho conhecido da polícia. Camarada perpétua. Dá uma olhada aí na tesoura que ele pegou aí. Cadê a tesoura? Ah, tirou a tesoura. Agora já são 17 horas mais 48 minutos. Gente, vídeo mostra a PM entregando arma de fogo para a namorada matar a garota de programa. Um vídeo divulgado pelas redes sociais, inclusive aqui em Goiás, nesta quinta-feira, mostra o exato momento em que um policial militar entrega uma arma para a namorada matar a garota de programa em Aparecida de Goiânia. O crime ocorreu no último domingo, dia 8, e teria sido motivado após discussão por causa de uma conta de energia elétrica. Nas imagens é possível observar quando a suspeita, identificada apenas pelo nome de Nayara, de 19 anos, pede o revólver para o namorado, que é capitão da polícia militar, me dá aquela arma, por favor, me dá essa arma aí. E o cara dá a arma para a mulher. E aí deu ruim, hein? Deu ruim. Agora as imagens aí que nós temos aí. Está aí as imagens. A namorada, mas... E aí, depois disso aí, parece que o Pipoco comeu na alta lá, né? O povo é doido, hein? O povo é muito doido. Gente, agora já são 17 horas mais 49 minutos. Olha, policial é preso por roubar caminhonete. Vamos lá ver essa caminhonete aí. Olha a caminhonete aí, temos o vídeo. Acompanhe na tela, mostra para mim. Um policial de Los Angeles é acusado de roubar uma caminhonete de uma concessionária no ano passado. O gerente da concessionária, Dino Gonçalves, mostrou o veículo para Matthew Calheiros em outubro de 2019. Dino foi buscar alguns papéis para Matthew, mas não levou a chave da Silverado com ele. Foi quando Matthew entrou na picape de 29 mil dólares e foi embora. Policiais encontraram uma caminhonete estacionada em frente à delegacia de polícia onde Matthew trabalha. Ele foi levado para a prisão, mas solto poucas horas depois. Ele foi suspenso de suas funções enquanto a investigação estava em andamento. Isso é coisa de doido. O cara pega a caminhonete e vai se estacionar na porta da delegacia. Na porta da delegacia. É ou não é coisa de doido? Cada doido tem sua mania. 17 horas, 51 horas certa. Guedes diz que se houver segunda onda de Covid, haverá também a prorrogação do auxílio emergencial. Pode ter como certo, segundo o ministro da Economia, que participou do evento no setor de supermercadistas, os supermercadistas. Ele afirmou que a economia está retomada, inclusive, de nível de atividades, que voltou a falar, inclusive, em questão de imposto sobre a transição financeira. Segundo informações, aí o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira que se houver uma segunda onda de casos de Covid-19 no país, a prorrogação dos pagamentos do auxílio emergencial será uma certeza. Segundo ele, esse não é o plano do governo, mas a medida pode ser tomada como forma de reagir. O auxílio emergencial foi aprovado pelo Congresso para amenizar a questão das perdas dos trabalhadores informais, inclusive, afetados pela pandemia. O governo começou a fazer aí o pagamento em maior, inicialmente, iria até julho. Depois foi prorrogado pela primeira vez até setembro e segunda vez até dezembro, com valor de R$ 600. Lembrando que as últimas parcelas agora vai ser de R$ 300 e que o auxílio emergencial se encerra agora nesse mês de dezembro. Existe uma possibilidade de houver uma prorrogação do auxílio emergencial. Aí vamos para outra extrema, se houver uma segunda onda da pandemia. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Nós vamos ter de reagir, mas não é o plano. E não há o que estamos pensando agora, segundo Guedes, em aguardar para ver se vai ter essa segunda onda, porque já pegou os Estados Unidos lá, nas últimas 24 horas, 200 mil pessoas contaminadas nos Estados Unidos. Não é isso? Segunda onda. O negócio por lá está bastante complicado. E quando chega os Estados Unidos, está a divisa de cerca aqui, está pela Argentina e vai sair lá nos Estados Unidos, para lá, para o mundo afora. Então, Deus é que nos guarde, nos dê força e nós temos que realmente estar atentos a esses acontecimentos. Agora, 17 horas, mais 53 minutos, notícia do candidato à Prefeitura de Goiânia, o ex-senador e governador do Estado de Goiás, Maguito Vilela, que apresentou melhoras e saiu da intubação. Segundo informações, o internado com Covid-19 no Hospital Einstein, em São Paulo, desde a última semana de outubro, o candidato à Prefeitura de Goiânia, Maguito Vilela, do MDB, apresentou um positivo quadro de melhora. Ele foi entubado, ou seja, não respira mais por ventilador mecânico, e que já é uma notícia bacana por parte dos médicos lá do Maguito Vilela. Está aí o Maguito Vilela, que há um mês agora atrás perdeu duas irmãs, as duas irmãs do Maguito Vilela, que já estão aí vitimadas pelo Covid-19. O Maguito Vilela agora segue em recuperação, e é uma notícia muito boa, bacana essa notícia. Agora já são 17 horas e 54 minutos. E aí, Dona Elisabella? Carreiro maluco. É. Pessoal, nós estamos anunciando o carrinho maluco, e vamos bater nessa tecla aí para você participar comigo. A promoção carrinho maluco está valendo, já foi lançada e você pode participar. Acompanhe o nosso VT aí, o nosso vídeo promocional falando do carrinho maluco. Você é louco, cachoeira? E aí, a promoção carrinho maluco lançada aqui pela TV Web, Portal Centro-Oeste, dia 20 de dezembro, sorteio. Serão três minutos do mercado que você conseguir pegar e pôr dentro do carrinho, vai levar para casa pelo 0800. É mais uma promoção, se não a primeira promoção de muitas aqui da TV Web, Portal Centro-Oeste, valendo para todas as nossas programações, o Agrico Online, o Portal do Som, o Sertanejo, enfim, toda a programação aqui da TV Web, Portal Centro-Oeste, você pode estar participando. Entre no nosso facebook.com.br, Portal Centro-Oeste, lá estão todas as informações, para você estar participando. Ou, para participar é muito fácil, você vai mandar uma mensagem para o nosso whatsapp. Está aí, ó, 36315156, o whatsapp aqui do portal. Você vai mandar a mensagem respondendo. Eu pergunto e você responde, qual é a promoção? Qual é o nome? O nome da promoção que vai te dar três minutos de compra pelo 0800 de graça. E você responde, promoção Carrinho Maluco. Está valendo, manda a sua resposta para a gente aqui, compartilhe também, comente, publique. Está certo? Gente, final da segunda edição do Jornal Centro-Oeste, que eu agradeço a Deus pela oportunidade e a cada um dos amigos internautas que estão nos acompanhando. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, de volta por aqui, trazendo a primeira edição. Forte abraço, fique com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.